Guardiões Guardiões são protetores. Somos verdadeiros protetores de água, floresta, animais. Isso nos transforma no maior crime ambiental do Brasil. E esse avanço dessas manchas rosas é o desmatamento. A floresta tá mais morrendo do que crescendo. Tem os exportadores que exportam a madeira roubada. Vai lá pra fora, os estrangeiros. Sem visto, mexer com funai, guarda tora, pega com madeira. Se parar isso aí eu vou passar fome. Claro, com a política. É um fluxo financeiro que ele tá altamente interligado nos mercados internacionais. Essa foi criada, isso não é grupo não, né? É aquilo outro pela vida, né? Protegemos a floresta o mundo há milhares de anos. Vocês nunca tiveram o direito a caçar e a pescar. Entendeu? A plantar nada. Se nós não restaurarmos essas áreas mais desmatadas, a Amazônia pode ultrapassar o ponto de não retornar. Isso é um desastre pro clima global e pra toda a humanidade. As vozes dos povos indígenas decidem ser ouvidas. Milhares de pessoas indígenas estão ralhando na capital Brasília para protestar e atacar seus direitos. Jovem! É nós! É os povos indígenas do Brasil! Tá um caos assim, muito ameaçado. Pelo menos 600 de nós já foram assassinados desde 2014. Meu coração chora. Qualquer coisa, pistoleira, qualquer madeireira, me mata. A opção não existe. A opção não existe no mundo. Destruir a Amazônia é, em parte, destruir a nós mesmos. Morre se precisa ofor floresta. Um pedaço de floresta que existe. E o Maricol arrupa é sempre pro mundo. Somos guardiões. Essa luta é minha, essa luta é sua, essa luta é nossa. Obrigado.